Antes da Novo Tempo, não existia estudo da Bíblia, né? Eu ia ao culto, congregava ali só aos domingos, e não tinha essa profundidade, não tinha um conhecimento da Palavra de Deus. E, às vezes, que eu tentava ler a Bíblia, era um pouco confuso algumas coisas, principalmente quando se tratava do Antigo Testamento, era mais complicado ainda. Algumas palavras de difícil interpretação, e realmente era complicado. Sozinha eu não conseguia, né? Então, foi depois que eu conheci a Novo Tempo que eu comecei a entender que é necessário entender a Bíblia, não só o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento. Então, foi uma irmã da igreja, a qual eu fazia parte anteriormente, que ela me falou, pra você começar a se edificar, pra você aprender as coisas de Deus, tem uma TV muito boa, assim, você precisa assistir, você tem Sky? Aí eu falei, eu tenho. Aí ela falou, é o canal 14. Eu disse, ah, então eu vou, porque eu não tenho quem me explique muitas coisas, eu precisando aprender, né? Aí comecei a conhecer a Novo Tempo assim. Aí eu acho que foi as explicações, né? Meu Deus, de repente, abri um horizonte, que eu disse, meu Deus, é assim? As explicações dos pastores, programas que ficam no meu coração, como o Código Aberto, que aquela juventude ali linda, falando da Bíblia, discutindo, um falava uma coisa, o outro falava outra, eu disse, meu Deus, não é tão difícil assim, acho que só bastava alguém pra explicar, né? Tinha um programa também chamado Teólogos, Meu Deus, você via ali aqueles homens naquela mesa, falando da Palavra de Deus, explicando, eu disse, Jesus, quanto conhecimento, quanto tempo perdido, tantas coisas lindas, né? Além dos fatos, foi aí que eu conheci o pastor Gilson Brito, no Além dos Fatos, que ele mesclava o cotidiano com o ensinamento da Palavra de Deus, e você realmente vê que tudo que tá na Bíblia, você pode realmente aplicar no seu dia a dia, porque teve um probleminha na Sky, eu não sei se vocês lembram disso, meio que parece que tirou a nossa TV do ar, aí eu disse, ai meu Deus, e agora, né? Aí foi quando eu parti pro YouTube, e facilitou muito a minha vida, porque aí não fiquei só presa à TV, né, em si, aí a partir do celular, em qualquer lugar que eu tava, eu ali via os programas, os que eu tinha perdido, facilitou, porque no celular tem todos os programas, e eu poderia ver um pouquinho de cada um, e ir conhecendo novos. Pedi, sim, os estudos, sem falar que é totalmente gratuito, pedi vários, vários mesmo, viu? E toda vez que eu pedi, eles me mandavam, e alguns deles eu até compartilhava, dava a eles, depois que eu li, estudava, eu dava pra algumas pessoas, falava da Novo Tempo também, e eu acho lindo também a questão dos anjos da esperança, porque quando você ajuda, eles sempre também mandam no seu aniversário uma cartinha, mandam, eu tenho adesivos na minha geladeira, eu tenho um copinho de água que tá ali também, que eu ganhei, mudou completamente, né, a minha vida assim, né, da água pro vinho, porque antes você lia a Bíblia, e era muito superficial, você lia e não tinha profundidade, né, você lia a Bíblia e não tinha, não sentia o poder do Espírito Santo, era como se você estivesse só lendo um livro, mas eu aprendi que a gente deve orar antes de abrir a palavra, eu aprendi que a gente deve ler o contexto, todo ele, né, pra não virar um pretexto, aprendi isso com a Novo Tempo, porque é aí que a gente vê que a palavra, ela é transformadora, de verdade, ele é um livro realmente poderoso, porque quando você pede direção a Deus, e ao Espírito Santo pra te iluminar, ele muda vidas, e ele mudou a minha vida completamente, a Novo Tempo pra mim significa esperança.